Copo da Integral Médica, creatina da Adaptogem e o pré-treino da Probiótica. Você já pensou? É, rapaziada, eu acho que isso daí vai dar jogo, hein? Franciele e Lucas Coelho no time da Ironberg. Fala aí, marombada! Suavidade, vídeo novo se iniciando por aqui. Mas antes, se você não é inscrito no canal, me dá aquela moral e se inscreve aqui embaixo. Porque aqui você fica por dentro de tudo que anda rolando no mundo da maromba. Rapaziada, eu tava comendo essa barrinha aqui, ó. E isso daqui é a dos deuses, galera. É melhor que chocolate isso daqui. Então se você quer as melhores barrinhas de proteína do mercado, você tem que ir lá na madrugão e usar o meu cupom MN. Sem mais enrolação. Opa! Jorlano me mandando mensagem, galera. Olha lá o que ele escreveu ali, ó. Deixa o like e já comenta, galera. Me ajuda aí, que você ajuda demais aí o engajamento do canal. Então sem mais enrolação, vamos aqui pro vídeo aqui. E vê aqui esses stories do Capial. Aqui ele já colocou bololô gordinho do caralho. E aqui temos um pré-treino da probiótica, o Epic. Temos uma creatina da Daptogen e um pote da Integral Médica. Vamos ver o que ele escreveu aqui. Ele que tá aí sendo especulado pra qual marca vai. Vamos ver o que ele falou. Não me ligue não, hein? Olha que bololô gordinho do caralho, hein? Copo da Integral Médica. Creatina da Daptogen. É, galera. E o pré-treino da... Deixou no ar aí. Probiótica. Você já pensou que bololô... Que bololô, hein, senhor Vitor Capial? Que bololô. Isso aqui dá um bololô gordinho. Nem brinca. Capaz de dar um bololô até pra mim, né? Mas... Tamo aí, né? Vivendo de emoções. Marcha. É, galera. Vitor Capial, que foi muito especulado aí nos últimos dias de ser o novo integrante do time da Probiótica, o novo treinador. Ele que tava mandando um treino ali com o Nescau, que é do time Probiótica. Rafael Brandão, que é do time Probiótica também. Ele que, inclusive, é muito amigo do Brandão. E foi especulado aí já na marca. Mas na sua opinião aí, pra onde o cara vai? Será que o cara vai pra Adaptogem? Será que ele vai pra Max? Pra Probiótica? Pra Growth? Eu ouvi boatos aí nos bastidores que o contrato já tá fechado. Comenta aí que eu quero saber qual a sua opinião. E ontem, galera, conforme já é de costume, eu fui lá na Ironberg e mandei meu treino e encontrei duas feras, Ju Cáceres e Carlos André, o gigante, monstruoso, o verdadeiro Rony Coleman brasileiro, mandando um treinaço lá de pernas, galera, sendo gravado pra Adaptogem. Ju Cáceres pegando pesadíssimo, Carlão também. E no final do vídeo ali, Carlão sacou da peita no meio da academia, no meio da Ironberg e bugou geral. E eu gradei tudo. Se liga aí! E aí E aí Fibrando o trapézio, mano Tá fibrando o trapézio já Tá bom demais, hein, Caio? É isso aí Se o Pro vir Fala aí o que você falou pra gente Se o Pro vir O que você vai fazer? No outro dia Já manda o recado aí Pros cara que vai subir Vai Se o Pro vir No outro dia É junto com o Nescau Nescau e todinho Quer revanche? É claro, pô Não esqueci Abriu do ano passado, não Tamanho do monstro Tá voando, hein, Bofe Tamanho da ombreira dele E aí, Bofe Como é que tá? Cara, 100% Já tô na segunda semana De preparação com o Milos E Paulera, cara Tô indo pegando Já aumentei 6kg Tô com 128kg Vamos ver Tem um off bom pela frente Vai dar bom Vai dar bom Pretende já subir Algum campeonato Não tem mente ainda? Eu não olhei as datas ainda O Milos falou Que a gente vai escolher juntos Os campeonatos Mas é pro segundo semestre Top demais Sua esposa foi pra Welness Foi pro Welness Meteu o pé e vai pra Welness Foi pro Welness Chama a galera pro seu canal aí, Bofe Ó, galera A gente criou o canal Eu e a minha esposa Senhor e senhora Bofe Então se você não é inscrito ainda Se inscreva Vou colocar aqui embaixo Pra galera ver Vai lá e se inscreve Que o Bofe tá soltando um vídeo Quase diariamente Isso não é diariamente Vai ser dois por semana Com certeza Top demais E se vocês quiserem Ver algum conteúdo Deixa nos comentários lá Segue aí, galera Vamos dar uma foto Estamos juntos Valeu, Bofe Estamos juntos É, Marombada Carlão bugando geral E ainda mandou recado, hein Caso ele pegue esse Pro Card Lá no Arnold Vai subir ao lado do Nescau Ao lado do Emir Ao lado do Gudivito Possivelmente Pra buscar a vaga do Olimpia Já no próximo dia Você aí O que achou de Carlão? O cara é grande ou não é? É bizarro ou não é? Comenta aí que eu quero saber E antes de continuar aí com o vídeo Se você tá precisando daquela paradinha De qualidade e confiança Vai na GFARM O link tá na descrição E ainda ontem na Ironberg Tivemos uma presença ilustre Nossa, duas vezes Miss Olimpia Da Wellness Franciele Matos Olha lá Ela apareceu lá no Ironberg Trocou uma ideia com o Betão Colou lá na salinha Ficou de conversinha Aqui tá o Mauricião Que ajuda ela nas poses E olha quem tá aqui, ó O Lucas Que grava ali Pra Ironberg Ele tava ali possivelmente Gravando um conteúdo com eles Pode ver que ele tá com a câmera Aqui dele profissional Então assim, galera Pode ser Que a fera Franciele Entre aí pro time da Ironberg O que você acha? É um nome de peso pro time ou não é? Aí vai começar a bugar o sistema, hein? Ela que já é duas vezes Olimpia Até agora Invicta na categoria E possivelmente Vai levar a terceira vez Nesse ano Mas e aí O que você achou? E outra fera Que tava por lá, galera No final do dia ali Que eu gravei Primeiramente Eles trocando uma ideia ali Em cima na salinha Como vocês estão vendo aí E na sequência Eles gravaram ali Um treino Ele junto com o Pantera Foi Lucas Coelho Pro canal da Ironberg Esse treino vai sair aí Será que temos mais um monstro No time da Ironberg também? É, rapaziada Eu acho que isso daí Vai dar jogo, hein? Franciele e Lucas Coelho No time da Ironberg E eu ouvi boatos por lá Assim que tava passando Que vem mais gente por aí, hein? Betão não tá fraco não, galera Mas e aí O que você achou? Vai dar jogo aí De Franciele e Lucas Coelho E quem será esses possíveis nomes aí Que eu ouvi boatos lá na academia Comenta aí Mas se você curtiu aí o vídeo de hoje Me dá aquela moral E se inscreve aqui embaixo Que por aqui Você fica por dentro de tudo Que anda rolando no mundo da maromba Um grande abraço, marombada